Não sei se foi um mal Não sei se foi um bem Só sei que me fez bem Ao coração Sofri você também Chorei mas não faz mal Melhor que ter ninguém Coração Foi a vida foi O amor quem quis É melhor viver Do que ser feliz Foi tudo natural Ninguém foi de ninguém Mas me fez tanto bem Ao coração Foi a vida foi O amor quem quis Amor quem quis É melhor viver Do que ser feliz Foi tudo natural Foi tudo natural Ninguém foi de ninguém Ninguém foi de mim Mas me fez tanto bem Ao coração Ao coração Me fez tanto Me fez tanto Ao coração Ao coração Amor quem quis Amor quem quis Obrigado.